Olha o pica deitado O pica tá de lado O pica de lado ali Mais uma safe demarcando Daqui a pouquinho, alguns segundos a gente vai acompanhando Porque a tendência da safe É centralizar Fechou pra 7 Não, fugiu um pouco Mas dá pra chegar Tá na mira da navi Tem que tomar muito cuidado Praticamente ao lado da equipe da Alpha 7 Eu sou o MC Eu sou o Jonathan da nova geração Agora, meu amigo Agora é Deixa eu ver a safe Meu Deus Agora se não tem Acho que o único compound da safe Tá preguiando da Netruia Entendeu? Nossa, desmocou o pica Eles não vão ver o pica Cara, vão passar por cima do pica Não vão ver Pica vai poder pegar todo mundo e costas Duas casas nesse compound Que eles contestem a primeira Noooosss Boa rei Boa rei E é o que eles vão fazendo Olha só O rei está indo mais ou menos para aquela direção Seratexa vê os jogadores da navi É uma trocação que eu falo Então, fora do gás Aí é que o grátis, mano Porque a navi está correndo do gás, entendeu? Olha o pique Olha o pica Mas olha só Agora a Alphasev se explotou E está na milha dos jogadores da Netruia Tem que subir pela esquerda agora Se for para a direita ali vai dar ruim Netruia está bem posicionada Já caiu primeiro É o Revo Não tem o que fazer O Revo vai ficar para trás É, deixa Tranquilo Não, o Senna voltou Bala do Carrilho Para cima da DX Vai tentando fazer o avanço Granada Já pegando aquela primeira dropada Importante Enquanto isso o Senna estava levantando o Revo lá nas costas Rápido Vai sendo finalizado O Senna fazendo com bala também A Carrilho vai recuando Para tentar levantar o Mafioso Ajudando também no suporte O Matic Atrasado ali Vai tentando cobrar Tentando causar dano na 7 O Revo no chão Nave eliminada É, e o Matic Por dentro do gás Ele tinha 6 kits Ele conseguiu uma dropada Esse Mad Toy aí Eu já fiz o react dele Bicho é todo duro jogando Mas é Está no Mundial Não joga tão duro quanto fica Mas É Ele joga de SKS O posicionamento da Nex Ainda é absurdo E joga com os 4 jogadores Tem que comer a DX A 7 tem que comer a DX O quanto antes Para se posicionar Nesse alto da montanha Olha o Mafioso tomando bala O Mafioso está muito adiantado Ali em frente aos Outros dois jogadores Tem que tomar cuidado Que a DX está matando Chegou hein O Senabe chegou Essa trocação aí vai definir a win Boa Granada Trabalhando arremessáveis Estou sentindo falta Dos arremessáveis Da equipe brasileira Vamos ver o Frank Por aqui Também vai cozinhando Granada Duque para cima do Senatexa Granada foi boa Senatexa caiu Tomou Granada E foi para o chão Agora o Carrilho Vai ficar encurralado Aqui situação complicadíssima A vantagem é que Nossa A equipe da DX Não pode das costas Totalmente ir para cima da 7 Senão eles vão tomar De turn e par O Carrilho recuou Para levantar o Senna E foi para cima Foi para cima Ah só tem 2 Foi no Fiver Meeeeeee Sétimo lugar 5 eliminações Moiado É não tá bom né Pelo posicionamento Que a gente tá na tabela Mas Importante que fez mais pontos Que na última queda Next Rui Fudeu a play velho Ah mas evoluiu Os pokémons evoluem também né O negócio tá complicado Evoluiu A DWG já passou É agora chegamos Na metade do campeonato Já tá colada já Já tá grudada na tabela Hoje a Alfa Zé Só perdeu os funcionamentos né Realmente E a gente preocupa Pelo fato de serem 3 dias A gente já passou da metade né Esse é o problema O problema não é nem jogar bem Não tem muita margem pra erro Olha só a nova recebe Uma granada do Lamborghini Que caprichou a granada Pra cima do Senna Texa também Nossa Olha o trabalho de granadas O Frozen também jogando Fino a Next Rui Vem avançando pra cima da DX Vai vir pelo lado esquerdo Vem na direção do Frank Pouquíssima vida do Frank DX vai caindo Vai sendo eliminada Nesse momento Excelente trabalho Da Next Rui A gente tem praticamente Um endgame De top 1 e top 2 né Next Rui nova hein Nova de novo no end De novo garantindo Pelo menos Doze pontinhos Ah esse Frozen aí Vai ser um dos melhores Só pra aquele wipe lá Eu já vi que o moleque É diferenciado Toma Nossa Noco 2 Meu Deus Também O Order é o último jogador O Bravais Também Noco Um X1 Um X1 e o outro Tá sem vida Meu Deus Meu Deus My Deus Leuke Põeu Que corte O Order Vês Velho Caralho E retailers Também Não tá lá em cima por bobeira Consegue levar essa vitória de Sam Rock Agora continua uma coisa O Warden fez aquela primeira granada Mas eles nem se movimentaram Foi levantar no mesmo local É claro que havia uma segunda granada pra finalizar E finalizou o Inokuma